Justiças agora que envolvem a política do nosso Distrito Federal. O ex-governador José Roberto Arruda, ele foi condenado pela justiça à perda dos direitos políticos por 12 anos. E também, ele deve pagar uma multa de 3 milhões de reais. Quem chega com os detalhes é Cris Otaviano para explicar essa decisão da justiça, não é mesmo Cris? Qual foi o motivo? Por favor, bem-vinda novamente. 3 milhões corrigidos, viu Rafa? Pode chegar a 10 milhões de reais. A gente está falando agora de uma sentença da segunda vara de Fazenda Pública. Essa parte da condenação do ex-governador José Roberto Arruda diz respeito aos danos nos cofres públicos relacionados à operação Caixa de Pandora, que culminou ainda à época a prisão do ex-governador Arruda e a diversos processos aos quais ele responde. Um destes processos está agora sendo sentenciado através da segunda vara de Fazenda Pública, em que ele é condenado, junto com outros seis réus, cinco pessoas físicas e uma pessoa jurídica, a pagar um retorno aos cofres públicos pelos prejuízos causados de 1,5 milhões de reais. Isso aí, corrigido e com juros em cima desse valor, pode-se chegar a 10 milhões de reais e esse valor é dividido entre os outros réus também condenados. Existe ainda uma sentença para que o ex-governador também pague uma multa civil e aí é mais 1,5 milhões de reais, também um valor corrigido, somando aí quase esses 10 milhões de reais. Esse valor, ele responde sozinho. O ex-governador ainda tem direito a recorrer dessa sentença. Em relação aos direitos políticos, Rafa, é uma questão de ele ficar agora inelegível, ele não pode concorrer a pleitos eletivos para cargos públicos e também não pode votar. Os direitos políticos ficam então suspensos por um período aí de 12 anos, de acordo também com essa sentença da justiça e foi também por causa desse caminho que está sendo tomado de vários processos que o ex-governador José Roberto Arruda não pôde concorrer às eleições no fim do ano passado, a qual em algum momento ele cogitou também concorrer a governador do Distrito Federal. O ex-governador José Roberto Arruda, ele ainda não se manifestou publicamente em relação a essa sentença que foi dada ainda ontem, mas o advogado de defesa já disse que possivelmente ele deve recorrer, viu? Vamos acompanhar então, claro, aguardar aí o noticiário e claro, qualquer nova informação, viu Cris?